Oi, crianças! Como eu disse na aula passada pra vocês, agora sim! É o nosso último capítulo, as últimas páginas do nosso livro de português. E olha só como nós vamos terminar a nossa aula de português. Com uma coisa muito gostosa, as festas do Nina. Que legal, né? Vocês lembram das festas do Nina aqui do colégio? Que bacana! Pois o nosso livro, nós vamos terminar a nossa aula de português com as nossas festas do Nina. Falando sobre festas do Nina. Vamos começar com a ficha, página 35, tá certo? Do nosso FA. Essas últimas páginas, 35, 36, 37, 38, vamos fechar o livro, volume 2. De português. E um capítulo muito bom, porque o mês de junho é o mês das festas do Nina. Nas festas do Nina nós temos brincadeiras, temos danças típicas, temos comidas típicas, né? Daquelas determinadas regiões, como o baião de dois, o vatapá, o creme de galinha, a cocada. Temos também a decoração do Nina, que são os balões, são as bandeirinhas, as fogueiras. Temos também as espiras de milho, temos os cárticos, as brincadeiras, a brincadeira da pescaria, a argola, né? Então, nas festas do Nina nós podemos listar uma lista de comidas, de brincadeiras e de bebidas. Nas festas do Nina nós comemoramos, mas é o lado das danças folclóricas, né? Porque comemora-se as danças folclóricas, é o Bumba, meu boi, é uma dança folclórica, quase não saía, meu povo. Que se comemora, é aquelas danças do Carimbó, várias danças que temos no nosso Nordeste afora, né? O baião, o forró, as quadrilhas, que lindas as quadrilhas dos nossos pertões, né? Há transvestido muito rodado, há muito brilhoso, tem os nossos sanfoneiros, né? Tem muitas pessoas que não gostam muito do mês de junho, porque diz que é o mês que nós estamos comemorando o santo. São Pedro, Santo Antônio e outros santos aí, também eu não me apego muito a santo, não. São Pedro, Santo Antônio e São José. Só, gente, que nós aqui no colégio, pelo menos na minha sala, eu não me apego a santo e nem dentro, as crianças também se apegaram muito, não. Nós comemoramos a alegria, certo? Nós comemoramos aquelas danças, as danças, o ritmo, a alegria, porque esse mês de junho é mês de alegria. É um mês onde há muita decoração de bandeira, é muito balão, é muita fogueira, é muita comida gostosa. É uma coisa maravilhosa, é um mês que contagia a gente. Eu não falo nesse santo, porque a gente não fala em religião, porque cada um tem sua religião, cada um tem o seu jeito de gostar da sua religião. Então, a gente não coloca essa religião no meio, tá bom? A gente só coloca mais os desenhos, as comidas, as brincadeiras, as cantigas, as danças, isso tudo é que compõe o mês de junho, tá? A gente não foca naquele santo, isso aí fica para as igrejas, tá bom? Nós não somos igrejas. Então, o que a gente faz mais aqui são brincadeiras. Nós brincamos de pescaria, nós brincamos de agora, nós brincamos de pesca-pesca, nós falamos muito das bebidas, que tem o aluá, nós falamos da comida, né? Que é o tradicional vatapá, pombonha, milho verde, falamos de várias comidas, certo? Então, vou deixar bem claro isso, para a gente não confundir, tá bom? E eu gosto muito desse mês de junho, exatamente por causa das músicas. Ah, as músicas, é umas músicas que alegram, né? Esse mês de junho, é umas músicas festivas, alegres. Você não vê música triste no mês de junho, só vê música feliz. Música que balança mesmo a gente, que a gente dá vontade de dançar. É um mês festivo, né? Então, o nosso livro de português irá terminar com essa coisa maravilhosa, que é o mês de junho, festa junina, certo? Imagine que a sua escola vai organizar uma festa junina. E nós fizemos, nós fizemos uma festa diferente, que a nossa festa aqui de colégio sempre tem aquelas apresentações maravilhosas, né? Só que a nossa festa agora foi diferente. A nossa festa vai no dia 24, no Instagram, né? Uma apresentação com os alunos, uma dancinha simples, fizemos uma pescaria simples, fizemos coisas simples. Tudo virtual, devido ao estado que nós estamos, uma pandemia, certo? Então, não podemos ter aglomeração. Então, foi tudo virtual, ok? Faça a seguir uma lista de comidas, bebidas e brincadeiras. Acabei de citar várias para vocês, né? Vamos lá, comida. Vatapá, baião de dois, cocada, pomonha, creme de galinha, bebidas, aluá, coquetel, tem refrigerante também, brincadeiras, pescaria, barraca do beijo, jogo de argola, certo? Tem várias. Então, aí vocês vão listar algumas, se eu tiver esquecido ou tiver passado por algumas. Vocês têm o pau de sebo, têm a brincadeira da finta, né? Então, tem várias brincadeiras. Se eu tiver passado algumas, vocês fazem aí, tá bom? Olha só. A festa do Nimaí, as bandeiras, a fogueira, que bonito, né? As roupas caipiras. É muito legal, gente. Com um desenho, represente como você imagina que a festa por ser decorada, né? Aqui vocês vão, nesse espaço aí, vocês vão, com um desenho, representar como você imagina que a festa pode ser decorada, né? Então, aí vocês vão colocar bandeirinhas, né? Vocês vão desenhar uma fogueira. Você pode também desenhar algum minhozinho com chapéu de palha, como eu botei aqui do lado. Você pode pescar até pelo meu desenho que eu coloquei do lado, tá bom? Crie um convite para a festa. Aqui vocês vão criar um convite. O convite vocês já sabem criar, né? Vocês têm que botar o horário da festa, você tem que colocar o dia, né? Você tem que colocar o horário da festa, o dia da festa, a hora que vai começar a festa, né? Você tem que colocar bem direitinho aí no convite, né? Você tem que colocar o local, o horário, a hora que vai começar, tá bom? Observe a imagem a seguir. Você consegue fazer uma lista dos ingredientes necessários para preparar esse sanduíche? Olha esse sanduíche legal, gente. Eu acho que aí tem o quê? Pão, nós estamos vendo o pão, olha só. Vamos fazer uma lista olhando só para essa imagem, tá bom? Pão, olha, estou vendo o pão. Bem aqui, alface. Olha aqui o queijo. Então, nós já temos pão, alface, queijo, o que é isso aqui? Presunto. Estou vendo isso aqui, por enquanto. Estou vendo quatro ingredientes. Pão, alface, queijo e presunto. Vocês estão vendo mais algum aí? Não? Vamos ver o que tem nessa lista. Olha aí. Pão. Tem tomate, alface, presunto, queijo. Está vendo aí? Eu só esqueci. Eu só não vi o tomate. Mas o resto eu vi o pão, eu vi alface, eu vi o presunto e vi o queijo. Resiste uma receita de um sanduíche ou outro lanche que você e sua família não gostam de fazer juntos. Lembre-se das partes principais de uma receita. Nome da receita, ingrediente, modo de preparar e o tempo de preparar, tá bom? Você vai colocar tudo nesse espaço aí, tá bom? Você vai colocar o nome da receita. Vamos dizer que seja sanduíche de frango. O ingrediente que você precisa. Pão, o frango desfiado, queijo, presunto. Eu gosto de botar aquela azeitona sem caroço, tá bom? Adoro azeitona sem caroço. O modo de preparar. Eu junto tudo em uma panela, o frango desfiado. Aí bota também um pouquinho de maonese, tá bom? Aí eu junto tudo em uma panela, o frango, a maonese e a azeitona. Aí passo no pão, aí coloco o queijo e o presunto. Faço um sanduíche legal, ó. Aí o tempo de preparo. Não, eu só coloco mesmo no micro-ondas, né? Deixo lá um pedacinho. E dá porque eu faço dois ou três, dependendo de quantas pessoas vão comer. Legal? Você faz a sua receita. Esse aqui eu dei só um exemplo assim, mais ou menos por cima, como é uma receita que eu faço no meu sanduíche. Eu gosto muito de sanduíche de frango desfiado com azeitona sem caroço. Tá bom, gente? Aqui eu termino o nosso livro, volume 2, tá? Termino o nosso livro, volume 2, com, como eu falei, com a nossa festa junina. É, nosso livro, volume 2, nós falamos sobre receitas no final, né? Ou terminamos o livro com a corra gostosa, não foi não? Receitas. Terminamos o nosso livro com chave de ouro. Receitas, olha aí, corra gostosa. Com duas coisas gostosas. Festa junina, que se fala de alegria, que se fala de dança, que se fala de festejar, que se fala de comida. E com receita de sanduíches. Também você pode preparar outra receita, né? Dependendo do que você vai fazer. Só que nós terminamos o nosso livro com estilo, não foi não? E nós falamos também sobre convite. Vocês lembram que um convite, nós temos que focar no convite o quê? Como na festa junina, vocês vão preparar um convite no livro de vocês, vocês têm que focar o quê? O local onde vai acontecer a festa junina, o horário, né? Vocês têm que focar onde o horário. Que horas vai começar e que horas vai terminar. Quando vocês forem fazer o convite de vocês aí na FA de vocês, tá bom? O horário que vai começar, o horário que vai terminar. Por exemplo, vai ser na casa de vocês. Então, bota local na minha casa. Você tem que botar o endereço, rua, tal, número tal. O horário, vamos supor, 18 horas às 22 horas, né? E você vai colocar o local, o horário, o endereço que você já colocou. Aí, se você quiser pedir para a pessoa trazer um prato típico, é nessas festas juninas. Nós, quando fazemos uma festa junina, a gente pede muito para as pessoas trazerem um prato típico, né? Em aniversário, não. Convite aniversário a diferente, tá bom? Mas nessas festas juninas, a gente pede sempre. Mas, se você achar que você deve colocar isso no seu convite. Se não, tudo bem. Aí, você coloca só o local onde acontecerá a festa, a hora que vai iniciar a festa e que termina, tá bom? E o dia. Quando será essa festa, certo? Será quando esse dia. Já o convite de aniversário é diferente. Você coloca o seu nome lá em cima do convite. Aí, você coloca o que vai ser seu aniversário. Aí, você coloca o dia que será o seu aniversário. O local onde ocorrerá o seu aniversário. E a que horas também é o seu aniversário. Embaixo, você escreverá o nome da pessoa que você está convidando. Porque você tem que colocar essas informações em um convite. Não pode deixar o convite sem a pessoa que você está convidando. Você tem que colocar o nome da pessoa que você está convidando. E outra coisa. Não pode deixar de escrever no convite o horário que começa a festa. Porque vai que a festa começa e você chega, por exemplo, a festa é às 18 horas. Até 18 às 20 horas. Aí, você chega às 20 horas, quer dizer, 6, 7, 8. Vamos lá. De 6 às 8 da noite. 18 às 20 horas. 18 às 20 horas. Você chega às 8 e meia. Aí, você perdeu já toda a festa. Quando todo mundo vai chegando, é que você, todo mundo vai saindo, é que você vai chegando. Não pode. Você também tem que deixar bem escrito onde é o endereço que você está fazendo essa festa. Você tem que deixar bem negrito. Qual o local dessa festa? É para a pessoa botar no TPS, né? Ou do Uber, ou do carro, aonde encontrar o seu endereço. Tá bom? Tem que botar a rua, o número da casa, bem direitinho. Legal? E você também tem que colocar o dia. Porque senão, vai, a pessoa diz assim, vai, o menino nem colocou o dia. Como é que eu vou saber o dia da festa desse menino? Então, você tem que colocar todas essas informações em um convite. Ou de aniversário, ou de casamento, ou de batizado. Em um convite que seja de evento, você tem que colocar essas coisas principais. Horário, local, data. E você tem que colocar, tá bom? Então, esse convite que vocês vão fazer aí, da festa junina, que vocês irão criar, né? Vocês irão criar. Faz de conta que a festa junina será na casa de vocês. Ou na casa da vovó, né? Vocês vão ter uma festa junina. Vão fazer uma comemoração. Uma festinha junina, brincadeirinha. Uma musquinha junina, né? Então, você vai colocar, você vai convidar o seu amiguinho, você coloca lá em cima o nome, aí você coloca o seu nome, aí você coloca o dia da festa junina. Depois, você coloca o local onde vai acontecer essa festa. Depois, você coloca a hora que começa e a hora que termina a festa, tá bom? E depois, você coloca o nome de quem você está convidando, tá certo? Faça esse convite bem bonitinho. E depois, você decora ele também, tá bom? Faça o convite bem decoladinho. Coloca umas bandeirinhas, desenha umas bandeirinhas, capricha num convite. Tá legal, gente? Então, vamos terminar aqui, encerrar o nosso livro, volume 2. Em agosto, iniciaremos com o volume 3, tá bom? Fechamos já todos os livros. Em agosto, é o volume 3. E o nosso livro fechou bem legal, o livro de Português. Porque foi fechado com receitas, receitas gostosas. Fechado também com as nossas festas juninas. Que bacana, né? Pois tchau, gente. Beijo. E fiquem com Deus, tá bom? Tchau. Até o nosso volume 3. Se Deus quiser.